Onde é que é o banheiro? Você vai aqui em frente à primeira esquerda. Mas cuidado, viu? Porque tem pessoas que deixam a calcinha pendurada na maçaneta da porta. Tem pessoas que não fecham a tampa da privada. Tem pessoas que vão no banheiro uma, duas, três, quatro vezes e não dá descarga. Parece que tá criando um bicho ali, entendeu? Então não sei o que é que tem lá, se é um jacaré, se é um oligueto, se é a cuca. Mas a pessoa tem que entender que privada não é aquário pra tá criando bicho ali dentro e dando aquele tipo de ração. Tem pessoas que ficam em casa a semana toda, mas não lavam o banheiro? Porque tem pessoas que tem amor próprio, que não vai limpar a cocô dos outros, entendeu? Porque tem pessoas que lavam, passam e fazem a comida de casa. Falar em comida, vocês não serviam alguma coisa? Não. Porque tem pessoas que dizem que ficam em casa arrumando, lavando, mas não cozinha. Ainda chama a convidada?